Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder as perguntinhas que eu pedi pra vocês me mandarem lá pela minha página do Facebook, que é a página do blog. Vocês me mandaram algumas perguntas muito legais, vou ler agora pra vocês. A Jéssica Amanda da Silva perguntou Você já se acostumou com o seu novo estilo de vida? De dieta, exercícios físicos? Se sim, a partir de que momento? Então, Jéssica, no começo foi difícil, porque eu tava muito acostumada a comer muita besteira e eu era muito sedentária. Quando eu comecei a dieta, eu tava com muita dor nos pés e nas pernas, porque eu tava muito pesada. Eram 120 quilos e eu piso torto, a minha pisada é supinada e eu tenho uma perna um tiquinho maior que a outra. Não dá pra notar vocês assim, mas quando eu fico em pé com as duas pernas alinhadas, dá pra notar um pouquinho. Então, imagina, eu tô nesses dois probleminhas com tanto peso assim, tendo que sustentar tanto peso. Eu sentia muita dor, muita dor nas costas também, então era difícil pra mim fazer exercício físico. Então, no começo, o que eu fiz? Eu fiz uma dieta muito restritiva, na qual eu sofri muito, mas foi bom, porque eu consegui me desapegar da comida. Então, eu só comia legumes, verduras e carne branca. Fazia exercício físico em casa, eu fazia assim, abdominal mesmo assim, mal conseguia, porque era muita gordura. Então, eu tentava fazer algumas coisas, eu fazia corrigir no lugar e tudo, mas sempre pouca duração, porque eu não tinha capacidade respiratória, sentia muita dor também, tá? Então, na verdade, no começo, eu foquei na alimentação, eu consegui perder um bom pezinho, um peso legal, só com essa questão de alimentação. Eu não posso dizer certo, porque eu evitava me pesar muito, porque isso me deixava muito triste. Então, me pesei no começo, que eu tava com 120 quilos, e aí depois eu fui fazendo as coisas, sentindo as roupas ficarem mais largas, e me sentindo melhor, e foi assim que eu fui vendo que eu tava perdendo peso. Quando eu senti que eu tava começando a andar melhor, que eu tava sentindo menos dor, ainda sentia dor, mas menos dor, eu comecei a fazer exercício físico. O que que eu fazia? Eu pegava e saia andando. Eu não comecei minha dieta fazendo academia. Na verdade, eu comecei há pouquíssimo tempo, há um mês atrás eu comecei academia. E no começo, eu simplesmente saí andando. Aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, nós temos muitas praças, muitos parques, nós temos lagoas, praias, então o que não falta são opções pra gente sair andando, pra gente caminhar, fazer exercício físico. Aqui também tem algumas academias de velhinho, que são umas academias de rua mesmo, onde tem vários aparelhos pra você fazer musculação. Então, eu fazia isso. Eu ia pra uma praça aqui perto de casa, que tem um local grande pra caminhada, e eu caminhava, fazia esses exercícios desses aparelhos de velhinho, né? E eu fazia muito isso. Eu arrastava o meu irmão comigo, então foi ótimo, porque ele emagreceu, e eu também emagreci. Então, foi brusco. Foi difícil me acostumar assim, porque às vezes eu tava com muita preguiça, mas eu me obrigava a sair. Porque eu queria muito sair dos 100 quilos. Isso tudo que eu tô te falando foi antes de eu sair dos 100 quilos. Eu tava sofrendo muito com aquele peso, aquilo tava me fazendo muito mal. Então, eu realmente me obriguei a seguir esse estilo de vida, a comer daquela forma bem light, e a seguir com os exercícios físicos diariamente. Foi assim que eu consegui sair dos 120 quilos, e foi assim que eu consegui ter uma vida mais normal. Eu também acostumei a esse estilo de vida, de alimentação e de exercício físico, quando eu comecei a me sentir melhor fazendo isso. Eu comecei a perder muito peso muito rápido, e fazendo exercício físico, e eu me sentia muito melhor. Faz muita diferença quando você come muito mal, e é muito sedentária, e logo depois você fica bem. Quando você começa a fazer isso físico, você começa a fazer coisas que você não fazia antes, muito melhor. Você não se sente mais cansada, com coisas básicas, sabe? Antigamente, pra andar nesse apartamento aqui, eu ficava cansada. Então, assim, é um absurdo isso. Uma pessoa de 22 anos ficar cansada, andando dentro do próprio apartamento? É muito complicado. Pra ir até a minha faculdade, que é a duas quadras daqui, eu ficava cansada, eu tinha preguiça, faltava aula porque eu não conseguia, eu sentia muita dor, sabe? De andar até lá. Então, depois que eu comecei a me cuidar, tudo isso passou, não sinto mais dor quando eu vou andar. É assim que você vai se acostumar com o estilo de vida, quando você vê que aquilo está te fazendo bem. Porque quando você melhora as suas referências, quando você prova algo melhor do que o que você conhecia, você não quer mais voltar para aquilo que te fazia mal. Ou não tem que querer, né? Para os vídeos ficarem mais curtinhos, eu vou responder poucas perguntas em cada vídeo. E nos próximos vídeos, eu vou responder as outras perguntas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E podem continuar me mandando perguntas pela minha página do Facebook ou pelo Instagram. Sempre que eu puder, eu venho aqui esclarecê-los para vocês, tá bom? Tchauzinho!